Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia impactante, prestes às eleições de 2022, onde Lula e Bolsonaro travam uma verdadeira guerra entre os dois. E olha só, artefatos feitos com uma garrafa pet, foi lançado por cima de grades, ao lado esquerdo do palco, montado em Cinelândia, contra o público, provocando um forte estrondo e espalhando um mau cheiro no local. Pois é, ato com Lula, sofre segundo atentado em menos de um mês. Olha só pessoal, uma bomba caseira foi lançada contra o público durante um ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no centro do Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira. Este é o segundo ataque em eventos do pré-candidato do PT para a presidência da República em menos de um mês. Apesar do forte esquema de segurança, um artefato feito com uma garrafa pet foi lançado por cima de grades, ao lado esquerdo do palco, montado na Cinelândia, contra o público que acompanhava o Lula e sua luta, provocando um forte estrondo e espalhando um mau cheiro. De acordo com o portal UOL, o responsável ainda não foi identificado e ninguém ficou ferido. Em seguida, os bombeiros civis isolaram o local e coletaram o material. As atividades do palanque foram paralisadas por cerca de 20 minutos até a chegada do ex-presidente. Olha só pessoal, uma notícia impactante. Será mesmo que essas eleições vai ser tranquila? Será que vamos realmente escolher o melhor? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.